Agora nós vamos até Paranaíba, porque a Prefeitura por lá prevê mais de 312 milhões de reais para o orçamento de 2023. Alex Santos. E na última segunda-feira foi realizada uma audiência pública para a apresentação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que atenderá a Câmara Municipal, Previm, a Prefeitura e seus fundos. O valor fixado no orçamento será de 312 milhões e 500 mil reais para 2023. Durante a audiência, foram expostos os principais objetivos e também as metas da administração pública para o próximo ano, assim também como se estabeleceu a previsão do orçamento para os órgãos da administração pública. E uma das principais mudanças para o próximo ano, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento das atividades, a Secretaria de Obras foi dividida em três novas secretarias, sendo então a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras e Secretaria de Urbanismo e Habitação. A Lei Orçamentária Anual é um instrumento para a organização dos recursos da administração pública municipal, com o objetivo de destinar cada setor no ano seguinte, levando em conta a arrecadação, fixando também gastos e despesas baseadas nas prioridades apresentadas.